Eu estou com o professor Tiago Ogava aqui na piscina da Forma d'Água, na rua Pedro Marcos Prado, 57. E alguns alunos já estão fazendo aqui as aulas de natação com o professor Tiago. Mas eu gostaria de saber dele a importância da natação na vida do ser humano. É importante saber nadar, professor, não só para competições? Eu acredito que é fundamental você aprender a nadar, independente de qual fase da vida que você esteja. Para a sua própria segurança, nesse meio líquido, para você poder ter momentos de prazer mesmo. Ou você mesmo, ou com seus filhos, com a sua família, em algum ambiente que tenha mar, ou piscina, ou uma represa. Para a sua própria diversão e prazer, momento de lazer. Agora, como uma atividade física, ela é importante? A natação tem muitos benefícios, assim, né? Como eu já te falei, para todas as idades, assim, né? Ela trabalha muito a parte respiratória, assim, o sistema cardiovascular da pessoa, o fortalecimento muscular. Trata de casos de lesões, por exemplo, entendeu? Então, tem muitos benefícios mesmo, assim, que você pode praticar sem contraindicação nenhuma, assim, né? Eu me lembro que há mais de 40 anos, os pediatras, para as crianças que tinham asma ou bronquite, eles recomendavam a natação. É importante? É, ainda é muito recomendado, até nesse fim de semana sair uma matéria falando sobre isso, assim, sobre o benefício de atividade física na infância, assim, né? Então, a natação, como trata dessa parte respiratória, para quem tem asma e bronquite, é o esporte ideal mesmo, assim, né? Vir para a forma d'água, você já falou que não importa a idade, pode ser criança, adulto, adolescente, idoso, não importa a idade. Vir para a forma d'água, nós temos opções de horários em aulas de natação, professor Tiago? Aqui a gente tem uma grade muito grande de horários, assim, né? Que preenche praticamente o dia inteiro, assim, de manhã, tarde e à noite. Então, com certeza, você vai se encaixar numa opção aí que vai ficar, vai ser ideal para a sua vida mesmo, profissional, né? Quem mais procura, mulher ou homem? Nos meus horários, assim, tem um público predominante, são mulheres e crianças, assim, né? Mas, eu acredito que é bem dividido mesmo, assim, né? Tem bastante criança que faz natação mesmo, que os pais colocam como segurança mesmo, assim, para evitar algum acidente, assim, né? Então, para qualquer tipo de público mesmo. A forma d'água já tem uma tradição de muitos anos, né, professor? Muitos anos, já são mais de 20 anos já fazendo esse trabalho, né? Então, é uma escola bem tradicional aqui na cidade, né? Professor Tiago, quem está nos assistindo agora, que queira vir fazer uma aula, um teste, para ver se vai se adaptar ou não, pode? É só ligar no telefone da forma d'água, né? Que é o 3327-2914 e agendar uma aula experimental em qualquer um desses horários, assim, para você ver se você... Se adapta, se gosta, mesmo quem tem fobia pela água? Mesmo quem tem fobia pela água, assim, porque aqui é uma escola de natação mesmo, assim, né? Então, é... com toda a paciência, com muita calma e com os exercícios corretos, com certeza você vai aprender a nadar, assim. Bom, você está com alunos aqui, que você está ministrando a aula agora e a gente interrompeu. Eu vou deixá-lo continuar a sua aula, inclusive você vai falando com eles e o teu microfone não vai ser desligado. Então está jóia. Tá bom? Obrigado. Então vamos lá assistir a aula do professor Tiago Gava. Vamos fazer uma série só de perna agora, tá bom? Então a gente vai fazer, na verdade, oito voltas. Só que intercalando, uma volta de perna de crau, perna de crau ou de costas, você pode escolher. E a segunda volta, ondulação. Essa turma já é uma turma de crianças no nível avançado, entendeu? Então eles já participaram de várias competições, assim, mesmo sendo bem novos, assim, né? Então todo mundo já sabe nadar super bem mesmo, né? Então você não precisa dar muita explicação, assim. Você passa o exercício e eles já sabem o que fazer. Durante a aula, assim, tem algumas séries, alguns exercícios que você tem que fazer, né? Então trabalha o fundamento que é a pernada, a abraçada, a velocidade, né? A resistência, alguns educativos pra você aprimorar a sua técnica do movimento, assim, entendeu? Aquecimento, desaquecimento. Então a aula é dividida assim, né? A próxima série vai ser uma série de educativos. que eles vão fazer pra, né, aperfeiçoar os movimentos que eles já sabem fazer bem, na verdade, assim, entendeu? Pode descansar um pouquinho? Depois a gente vai fazer o resto dessa série. A gente vai fazer assim, ó. Vai ser só de duas voltas, né? Ó, borboleta, costas, peito e crau. Isso aí, pessoal! Isso aí, pessoal! A gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer assim, ó.